As crianças já são arremessadas pela janela. O acidente aconteceu na BR-376. O grave acidente aconteceu na cidade de Marialva, a cerca de 80 quilômetros de Londrina, na região norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma família voltava de uma festa e seguia para casa em um carro superlotado. Momento em que o motorista se perdeu na direção e capotou o veículo golfe que dirigia, viu? O acidente aconteceu às margens da BR-376. O veículo desgovernado ainda entrou no meio de um matagal antes de parar. Duas crianças de 4 e 6 anos, que não utilizavam cadeirinha e cinto de segurança, foram arremessadas pela janela e socorridas em estado grave. Os outros quatro ocupantes, sendo o motorista, a esposa e um casal de amigos, também ficaram feridos, mas não correm risco de morte, viu? No local, foi levantado que o veículo condutor golfe não tinha, né? Pelo menos carteira, não possuía carteira de habilitação e estava com sinais de embriaguez. Ele não quis passar pelo teste do bafômetro e vai responder por isso. Ao todo, né? Ao todo, as irregularidades encontradas pela Polícia Rodoviária Federal somam quase 5 mil reais em multas, né? Olha, a falta de CNH, a recusa do teste de alcoolemia, alcoolemia, excesso de passageiros e ausência do dispositivo de retenção para crianças. Deixa eu falar aqui com a doutora Sani Glatti, já está comigo aqui no telão do programa 90. Doutora, primeiro, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Isso caracteriza crime ou ele não é obrigado a produzir prova contra si, doutora? Boa tarde. Boa tarde, S. Oli. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o programa 90. Na realidade, não é que caracteriza crime, S. Oli, mas ele abre mão da possibilidade de se eximir exatamente de uma caracterização. Lembrando que o próprio agente pode atestar ali a questão da possibilidade dele ter ingerido algum tipo de bebida ou, de repente, não estar em condições adequadas para transitar com o veículo. Lembrando, S. Oli, que ali, na realidade, está tudo errado. O excesso de passageiros, a falta dos dispositivos adequados para o transporte dessas crianças. Lembrando que a capacidade máxima do veículo é a capacidade com relação aos dispositivos de segurança, ou seja, o cinto de segurança. O que chama a atenção, S. Oli, é que as pessoas acabam não dando muita bola para esse tipo de situação e acabam se envolvendo numa situação como essa. Lembrando que esse tipo de... Você veja bem, esse acidente foi gravíssimo e poderíamos estar aqui narrando uma tragédia por muita sorte, apesar dos ferimentos graves aí, por muita sorte, as pessoas não entraram em óbito no local, porque crianças foram arremessadas, S. Oli. Então, nós temos aqui a falta de conscientização. Agora, aí a pessoa chega, chega com os policiais, não é? Aí eu não quero fazer o teste do bafômetro. Mas ele não vai se eximir aí de um processo criminal com relação à sua atitude. É com você, S. Oli. Tá certo. A doutora Sônia Inglate volta daqui a pouquinho aqui no programa No A Zero trazendo outras informações dos...